Assim ao marchemos, firmes sem temer Nada nesta marcha pode nos deter Com valor marchemos, quem o que dirá? Cristo nossa força nos conduzirá Marchemos a Sião, cidade do Senhor Olhando bem atentos para o Redentor Marchemos com valor, a pátria celestial Onde gozaremos vida eterna Assim ao marchemos, cheios de amor Do amor de Cristo, nosso condutor Com valor marchemos, sempre em união Contemplando o alvo celestial, o Sião Marchemos a Sião, cidade do Senhor Olhando bem atentos para o Redentor Marchemos com valor, a pátria celestial Onde gozaremos vida eterna Assim ao marchemos, sem esburecer Pela fé podemos todo mal vencer Com valor marchemos, com valor, o Sião Onde de repouso e consolação Marchemos a Sião, cidade do Senhor Olhando bem atentos para o Redentor Marchemos com valor, a pátria celestial Onde gozaremos vida eterna